Gente, eu tô no melhor cantinho que tem, cantinho das carnes aqui do Bretas, né? Dizer pra você o seguinte, carnes e aves, você tem aqui dentro do Bretas um açougue feito pra senhora. Menina, aqui você tem aqui uma geladeira com cortes nobres, né? Vários cortes nobres. E aqui você tem, ó, o açougue com as carnes mais gostosas, com aqueles cortes do seu jeito de você fazer o seu churrasco. Olha como é que é grande aqui. Vai até lá na frente, ó. Tá com vontade de comer uma feijoada, de fazer uma feijoada? Vem cá, porque você tem aqui, ó, uma banca só com produtos para feijoada, isso mesmo. E aqui você tem, ó, né, essa geladeira aqui com os cortes diferenciados pra você. De qualquer maneira, o Bretas mantém aqui um açougue dentro da loja pra você. O que é isso? Você pode vir aqui, conversar com o pessoal do açougue, falar que carne que você quer, como é que você quer a carne cortada, eles vão fazer pra você com todo carinho. Porque o nosso negócio aqui é atender todo mundo com qualidade, com jeito e com preço baixo, que é mais importante. Então, você que tá acompanhando aí o nosso canal, vem cá no Bretas, aproveita pra fazer as suas compras. Aqui você compra parcelado. Olha, esteja atento que a gente tem um aplicativo. Como aplicativo, você compra mais barato, né? É só você baixar o aplicativo de graça, é mais barato. Tem agora o Delivery, né? Você compra pelo deliverybretas.com.br. O que que acontece? Você vai receber as suas compras na sua casa, do seu jeito, embalado corretamente. Então, uma aproveita, né? Lá no fundo você ainda tem a padaria e do lado de cá você tem aqui, ó, os laticínios e congelados. Então, Bretas, tudo de bom pra você. Aqui em Itabira, do lado da prefeitura, com estacionamento próprio, loja climatizada, né? E aquele atendimento show de bola e o melhor, o preço mais barato pra você, né? Mais perto, mais barato. Bretas, falou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.